My Hero Academia é um anime que é recheado de vários personagens e é até meio difícil de escolher um preferido, mas você com certeza tem um preferido, né? Entre tantos aí que são maravilhosos. Mas você já se perguntou qual é o personagem preferido do autor de My Hero Academia? Fala, Nick! Bruno aqui, beleza? Corre em Roricoche, você sabe quem é esse cara? É simplesmente o autor de My Hero Academia, ele é o grande mangaka, ele é a grande mente por trás de My Hero Academia. E o que My Hero Academia tem de sobra aí entre vários personagens aí? Carisma, todos os personagens ali, muitos personagens de My Hero Academia são personagens que você até a vez conhece ali, e no início você não gosta tanto, com o tempo você vai gostando, outros você já gosta logo do início. E, mano, é muito personagem bacana, é muito vilão, muito bom, é muito herói bacana pra caramba. É muito personagem ali que você olha e diz, mano, eu gostei desse personagem, esse personagem é overgeek demais, assim como eu gosto demais, quando você deixa o like no vídeo também, óbvio, deixa o like nesse vídeo aí, e se inscreve, ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo quando chegar aqui no canal. Mas, uma coisa em comum é que sempre vai ter alguém que vai ter um personagem preferido. Ah, meu personagem preferido é esse? É aquele? É aquele, uns preferem o Izuku, outros preferem o Bakugou, e tem, mano, Todoroki, e tem vários personagens aí que são incríveis. E, mano, uma coisa muito curiosa, que sempre faz as pessoas ficarem se perguntando é, mano, o autor, ele fez tantos personagens, qual será que é o personagem preferido dele? Qual é o personagem que ele mais gosta? E por que esse é o personagem que ele mais gosta? Bom, o autor, ele revelou aí, há um tempo atrás aí, em uma entrevista, qual é o seu personagem preferido. E, por mais que, mano, é incrível, porque muita gente iria chutar logo de cara que é o protagonista, né, que é o Izuku Midoriya, só que não é ele, tá? O personagem preferido do autor de My Hero Academia é o All Might, aí você fica assim, tipo, ah, como assim o All Might? É, isso mesmo, o All Might, o que é uma coisa muito bacana pra gente tá conferindo, porque, ao mesmo tempo que você vê o jeito como o Izuku gosta muito do All Might, você vê que o autor acabou colocando um pouco daquilo que é a essência dele mesmo no próprio protagonista. Muita gente, é muito comum o protagonista ser o preferido da maioria das pessoas, talvez o seu seja ele, o Izuku, talvez você prefira mais o Bakugou, que é um pouco mais explosivo. Ah, entendeu, né? E, mano, é lógico, vai ter sempre algum personagem ali que é o preferido de vocês, e caso alguém esteja se perguntando, bota, ou, mano, fala o seu aí também. Mano, o que eu mais gosto é o show do Todoroki. Todoroki é incrível, eu acho ele muito da hora, pra vocês terem uma noção, eu cheguei até a conhecer até mesmo o dublador dele, é isso mesmo. Vou deixar até uma foto que eu tenho aí, com o dublador do Todoroki, que é o André Saue, muito salvo pra ele aí, que eu acho que se ele vier aqui tá beleza, mas acho meio difícil, mas mesmo assim, ele é um dublador aí que, mano, muito da hora, eu gostei, eu conversei um pouco ali com ele, cena rápida, não deu pra conversar muito, mas já tem um tempo essa foto, tá? Não é recente, mas eu já tenho a minha fotinha aí pra meio que ficar registrada aí com o dublador de My Hero Academia, mas o All Might, por que o All Might é o escolhido do autor? Por que que o All Might é o preferido dele? Exatamente pelo fato de ele ter uma habilidade, que é uma habilidade que transcede até mesmo a história de My Hero Academia, ela transcede o anime e o mangá, que é exatamente a habilidade de fazer com que as pessoas se unifiquem para gostar, ele consegue ser aquele carismático a ponto de fazer as pessoas quererem assistir My Hero Academia apenas por causa dele, ou seja, se tratando do mangá, digamos que a habilidade especial do All Might é a habilidade de envolver os leitores ali na história pra fazerem eles quererem mais consumir ali o My Hero Academia exatamente por causa do All Might, então olha que sacada genial desse autor, mano, ele foi muito esperto com relação a este personagem e a fazer dele o personagem principal, opa, o All Might é um dos maiores motivos pelo qual as pessoas vão lá assistir o My Hero Academia, até enche um pouquinho mais o dinheirinho de bolso, meu bolso de dinheiro, meu Deus, tô falando tudo trocado, por isso que ele é o personagem preferido do autor, né, já comenta aí a sua opinião, qual é o seu personagem preferido de My Hero Academia, se você gostou de saber que o All Might é o personagem preferido do autor, você deixa o like nesse vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal também, sempre se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, porque esse YouTube é malandro, vez ou outra ele fica aí cortando o alcance aí, então se você ativar o sininho das notificações sempre que eu postar um vídeo novo, vai chegar aí uma notificaçãozinha aí no seu celular, beleza? Ou no seu PC, né, dependente aí de qual plataforma você estiver, mas uma coisa que a gente não pode negar que independente de qual seja, o seu personagem preferido de My Hero Academia, esse anime é incrível, a gente tá aí no aguardo pra tá chegando a sexta temporada que tá pertinho, a gente tá tendo vários indícios, várias coisinhas novas chegando aí, vários indiretinhos com relação a essa temporada, mas a gente sabe que ainda este ano teremos a sexta temporada, eu tô mega, mega hypado pra tá assistindo esses novos episódios aí de My Hero Academia, mas não esqueça de falar aí a sua opinião, tudo relacionado aos personagens, e qual é o seu preferido, não esqueça de falar o seu preferido que eu quero estar sabendo aí, beleza, Geeks? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu tic-tic! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho